O assalto da agência Bradesco de Piracuruca aconteceu no começo da tarde. De acordo com a polícia, quatro homens armados chegaram de motocicleta, renderam os vigilantes e levaram uma quantia em dinheiro ainda não apurada. Há dois meses, a mesma agência foi assaltada em circunstâncias semelhantes. Após o assalto, eles empreenderam o fogo em duas motos com destino ali a São João da Fronteira, que fica na divisa com o vizinho do estado do Ceará. Nós montamos as barreiras, os cercos necessários, mas haja vista a dificuldade que na serra lá são várias entradas e saídas, várias estradas e sinais. E com certeza esse pessoal deve ter conhecimento dessas estradas, mas nós estamos diligenciando para ver se localiza esses indivíduos. E ainda na tarde desta quinta-feira, a agência dos Correios de Eliseu Martins, município que fica no sul do estado, também foi assaltada. Diligenciamos as ligações, todo o efetivo nosso da região sul está no encalço desses elementos, mas nós não temos mais detalhes.